Também, em qualidade técnica, tática também, eu acho que o Grêmio hoje é favorito. E o dominou dentro da grande área, tentou a jogada bonita, colocou para o Luizito Soares, tocou atrás Ferreirinha. Errou a bola, vai tentar daí de longe. Essa é a segunda rodada do campeonato. Fábio ergue a cabeça, cruzamento para o Luizito Soares lá para dentro da grande área. Passado os 26 minutos, Galdino colocou a bola lá para dentro da grande área, sobe mais de ataque do Grêmio. De novo aí, ó. Luizito Soares, dominou, encarou a marcação, está dentro da grande área, o passe para o Marrega. Luiz Soares. Mesmo número de falta. Colão do Fábio lá para dentro para o Luizito Soares. Deu falta. Fábio não foi não, hein. Campo. Bola para o Luizito daqui do lado direito. Passe à frente, Luizito Soares recebeu de costas, inverte o lado. Fábio. Toque no meio. Everton Galdino tentou passar o Luizito. Ferreirinha foi cortando para o meio, Luizito Soares na entrada da grande área, pé direito. Ferreirinha dominou, Cacanhota colocou atrás, Luizito Soares. Ferreirinha dominou, tocou para ele de costas. Deu tempo para... E aí E aí E aí E aí E aí